Neste mundo de ilusão Não há felicidade Abre, pois, teu coração A triste eterna verdade Em uma porta a bater Vida quer te conceder De ninguém a podes ter Só do poder de Deus Feliz felicidade Felicidade De Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça te é concedida Onde ele agoniçou E seu sangue derramou Sua vida não poupou Cristo padeceu Cristo padeceu De Deus Padeceu De Deus Crê no poder de Deus Ondeio de Deus Sem a luz E sem a paz Andas no mundo Andas no mundo aflito Cristo padeceu Estou muito infeliz De paz E sem a paz Não venha a ele Cumprido Cumprido Vem se venha Vem se venha O bom Jesus Receber a sua luz E a glória te conduz Vem se venha Vem se venha Venha ao poder de Deus Venha ao poder de Deus Feliz felicidade 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 Venha ao Senhor Jesus Senhor Jesus Que por Ti desceu nos céus Que no poder de Deus Queres felicidade Que no Senhor Jesus Que por ti desceu do céu Que no poder de Deus Poder de Deus Tão bom e tão suave é perante Deus Que vivam os irmãos em Santa União É como o orvalho termo que desce lá do céu Que fertiliza sempre os montes de Sião É o celeste orvalho que as bênçãos traz E vive e fica sempre os nossos corações Porque o Senhor ordena a vida e a paz O santo amor de Deus conduz à perfeição Fundados estrechamos no divino amor Afim de compreendermos quão profundo é O doce amor de Cristo Divino Redentor Que trouxe a nossas almas Tão preciosa fé Nós somos a herança do eterno Deus Jesus o verdadeiro é a nossa paz Amai-vos uns aos outros Te sentem para os céus O seu amor sublime e grande gozo traz Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Com grande glória, Jesus Cristo, Redentor E para as suas lojas, para o reino desplendor Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias, meu amor Estas joias, preciosas, Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes, Ele as nos separará Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias, meu amor E vestidos de pureza, caminhando em amor Aguardemos, bem atento, o retorno do Senhor Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias, meu amor Somos joias, preciosas, da coroa do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias, meu amor Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos joias, preciosas, na coroa do Senhor Somos joias, preciosas, com irmãos Com o Senhor, com que você fique melhor Somos joias, preciosas, preciosas, não merece Somos joias, preciosas, preciosas, seguintes Teu futuro, junto a Jesus, amado Salvador. Teu camalhão do céu está seguro. Prevo terás as mãos do Redentor. Oh, fica em paz, pois tens a salvação. Ao teu redor, pesa o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor, por ti, nela onde está? Não vai, não tem, se o teu pé vacilar. Nas ondas de Deus, ninguém te retirará. Oh, fica em paz, entre os desejos teus. Que se pararam, que formou os céus. Senhor Jesus, tu és o meu rochedo. Só em ti desejo sempre confiar. Defende-me de todo o mal e medo, pois somente tu me podes ajudar. Ó Senhor, vem conduzir-me pelo Espírito, a pátria eterna. Da verdade, vem-se em mim. E de toda armadura celestial. Senhor Jesus, a tua mão potente me fará vencer o mundo enganador. Meu Senhor, esteja a tua força em mim. Esteja a tua força em mim presente. E te glorificarei, ó meu Senhor. Ó Senhor, vem conduzir-me pelo Espírito, a pátria eterna. Da verdade, vem-se em mim. E de toda armadura celestial. Senhor Jesus, és minha esperança. Senhor Jesus, és minha esperança. Para sempre ser fiel e vencedor. Ó Senhor, vem conduzir-me pelo Espírito, a pátria eterna. Na verdade, vem-se em mim. E de toda armadura celestial. Meu Senhor, vem-se em mim. Morизão gloriosa ou ver onze em meus seres. Desde que Jesus vive em mim. Por se um installe que outra hora não podia ver. Desde que Jesus vive em mim Sou feliz ter subido na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Preparado da senda do mal eu estou Desde que Jesus vive em mim Dos pecados passados eu me perdoou Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Sou feliz ter subido na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Do céu e da morte não tenho temor Desde que Jesus vive em mim 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 Sou feliz ter subido na graça de Deus Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim Desde que Jesus vive em mim E ter sorrido na graça de Deus, desde que Jesus vive em mim. Há uma pátria perfeita em beleza, Pátria eterna, sublime de amor. Nessa pátria divina, riqueza, Tudo tens, eternal esplendor. É nos céus, é nos céus, Essa pátria de vidas e amor, Nela está nosso Deus. Deus, é Jesus, nosso amado Senhor. A Deus, Pai, o louvor, trigo Teu, Pois Jesus, nosso Rei divinal, Eu um dia no céu gozarei, É nos céus, é nos céus, Essa pátria de vidas e amor, Nela está nosso Deus. É Jesus, nosso amado Senhor. Ao Cordeiro de Deus, Nós cantaremos, Nós cantaremos, Nessa pátria divino louvor, É nos céus, É nos céus, Essa pátria divino louvor, É nos céus, 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 Peredrino, sou no mundo Minha falta está no céu Deus por seu amor profundo Essa pátria prometeu Nas angústias desta vida Só Jesus me dá guarida Neste mundo nada espero Minha falta está no céu Neste mundo nada espero Minha pátria está no céu Viva o luz da tempestade Minha pátria está no céu Jesus Cristo, a verdade Graça e paz me concedeu Pela fé, o céu contento Sou de Deus, o santo tempo Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Não te aflista, minha alma Minha pátria está no céu Lá existe paz e calma Que o mundo não te deu De vitória em vitória De vitória em vitória Vou conquistar no céu De vitória em vitória Vou conquistar no céu Vou conquistar na sua glória Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Deste mundo nada espero Minha pátria está no céu Minha pátria está no céu Se não puder O mal te livrar Olha o amor Olha o correio de Deus Cristo é 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 o correio de Deus Ele é o modelo santo e perfeito Olha o correio de Deus 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 Cristo é o correio de Deus Cristo é o correio de Deus Ele é o modelo, santo e perfeito Olha o modelo de Deus Não temas quanta noite te envolver Olha o Cordeiro de Deus Luz sobre ti para resplandecer Cristo, Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o modelo, santo e perfeito Olha o Cordeiro de Deus Ele é o modelo, santo e perfeito Olha o Cordeiro de Deus Deus é por mim nada tenho a temer Por que rei de duvidar? Ele em tudo me pode valer Só nele vou confiar Do mundo já separado estou Pois Jesus quem me separou Com seu sangue e pescoço me resgatou Nada de meu Deus me separará Por ele sou vencedor Por ele sou vencedor Nada no mundo jamais poderá Descarre-me do seu amor Todo mundo já separado Todo mundo já separado estou Pois Jesus que me separou Com seu sangue e pescoço me resgatou Quem poderá condenar os que são Em Cristo o Salvador Morte e sepulcro não os venceu Pois Cristo é seu Senhor Todo mundo já separado estou Todo mundo já separado estou Pois Jesus quem me separou Com seu sangue e pescoço me resgatou Com seu sangue e pescoço me resgatou Com seu sangue e pescoço me resgatou Com seu sangue e pescoço me resgatou